Fala, Tanquinho e Tanquinha! Essa mensagem aqui é para celebrar que estamos atingindo os 10 mil inscritos aqui no nosso canal do Telegram. Queria agradecer a você que faz parte aqui do nosso canal, que é um canal onde a gente compartilha alguns conteúdos que não saem em outros lugares, tem alguns áudios exclusivos, a gente publica algumas atualizações também, quando tem algum vídeo novo, uma receita, uma coisa assim, a gente posta aqui para vocês, para vocês verem antes de todo mundo, e acaba sendo muito bacana porque é um contato mais direto entre nós. Igual agora, peguei o celular, comecei a mandar um áudio e a gente já está se comunicando, é diferente de quando a gente vai postar um artigo no site, fazer um vídeo no YouTube, ou mesmo gravar um podcast que tem uma camada a mais de edição, de polimento, de tempo, então a gente tem uma ideia e ela chegar até você. Então eu queria agradecer você. Mas eu percebi que esse canal chegou aos 2 mil membros ontem, e fiquei pensando assim, como que é engraçado esse processo de crescimento, né? Eu acredito que um crescimento sustentável, a gente sempre consegue fazer de um jeito devagar e sempre. Parece chato falar devagar e sempre, porque hoje em dia a gente está num mundo imediatista, em que as pessoas querem resultados agora, querem tudo feito para ontem, tudo pronto para anteontem, mas na vida real, muitas vezes não funciona assim. Muitas vezes se você vai plantar uma árvore, ela não cresce mais rápido só porque você quer. As coisas têm o seu tempo para acontecer. Isso é verdade, tanto para o emagrecimento, que é um processo que muitas pessoas se deparam, né? E que tem pressa também. E quanto para o ganho de massa muscular, que é um processo de crescimento, como é o processo de crescimento de um canal do Telegram, ou de qualquer coisa. A verdade é que tem jeitos de você acelerar esse processo com ajudas externas. Por exemplo, poderia gastar aí vários milhares de reais para divulgar esse canal para todo mundo que já viu falar do Sr. Tanquinho na vida, ou mesmo para quem não viu. Isso ia acelerar o crescimento. Porém, não ia ser assim, orgânico e natural como foi. Ou mesmo no ganho de massa muscular, tem pessoas aí que usam esteroides anabolizantes, substâncias ergogênicas, e por aí vai, para acelerar esse processo. Agora, essas ajudas externas sempre têm um custo, né? No caso dos anúncios que eu mencionei, seria um custo financeiro. No caso dos ergogênicos e esteroides, é um custo de saúde. Não existe um almoço grátis em termos de fisiologia humana. A gente tem relatos aí de que, por exemplo, usuários de esteroides anabolizantes têm mais incidência de câncer. Não tem como você ter só benefícios quando você usa essas outras melhoradoras de performance. E ainda poderia ter o efeito contrário, né? Se você faz esse anúncio, mas faz o anúncio mal feito, você pode não atrair ninguém, ou atrair um público que nem gosta de você. E se você usa esteroides, mas não corrige sua alimentação, seu treino, seu descanso, você pode nem ver resultados. E ainda vai ter os danos negativos disso. E por que eu estou falando disso? Porque é importante você entender que no processo orgânico as coisas levam tempo sim, mas os resultados, quando o trabalho é bem feito, eles sempre vêm. Então esse canal começou ano passado, né? Um ano atrás a gente tinha cerca de 2 mil pessoas e foi crescendo devagarzinho até as 10 mil que estamos agora. E na questão da massa muscular também. Você não vai ver o seu corpo ficar muito mais volumoso e forte após um dia de treino. Nem após uma semana. Mas com o passar de um mês você começa a ver os resultados. Com o passar de mais um mês, mais resultados. Tudo isso, ainda mais se você ganhar massa magra sem ganhar muita gordura. E aí você consegue ver seus músculos ficando mais definidos. Você consegue ver que está pegando mais peso na academia. Você está fisicamente mais forte. Quando você vai ao mercado carregar suas compras, já não é um problema. Carregar sua mala para viajar é uma coisa tranquila. Então todas essas coisas vão dando indícios na sua vida de que algo está dando certo. E que você consegue esses resultados da maneira devagar e sempre. De uma maneira que na verdade eu gosto de chamar como lenta. Comparado com quem usa os esteroides, por exemplo. Porém imparável. A cada dia, a cada semana, a cada mês. Você está ficando mais forte e ganhando massa muscular. Vou postar uma foto aqui embaixo. Que a gente postou no nosso Instagram recentemente. O que mostra é um antes e depois do meu caso específico. O antes foi tirado em novembro de 2012. Eu ainda estava acima do peso. E não fazia uma alimentação low carb. Nem sabia sobre alimentação. Só viria descobrir sobre isso seis meses depois. E o depois é de junho de 2019. Então cerca de seis anos e meio depois aí. Nesse meio tempo, a gente consegue reparar que eu errei bastante. Poderia ter sido mais rápido se eu não tivesse feito tanta burrada no caminho. Se eu soubesse o que fazer. No caso eu não conhecia a low carb. Depois eu conheci. Fiz alguns experimentos. Nem sempre seguia a dieta à risca. Porque eu testei várias coisas no meio do caminho. Também teve... E tudo isso foi bom no meu caso. Porque hoje em dia eu tenho experiência para falar de todos os erros e ensinar você. Mas você não precisa errar tudo isso de novo. Você pode aprender com os meus erros. Se você participar, por exemplo, do nosso projeto tanquinho de hipertrofia. Mas daqui a pouco eu falo mais dele. Também teve vários períodos em que eu não pude treinar. Eu fiz algumas pequenas cirurgias. De remover uma pintinha aqui, outra ali. Viajei e mudei de país algumas vezes. É um par de vezes. Mudei de casa várias vezes. De país uma vez. Desloquei o ombro três vezes. Que me impediu de treinar. Que é o motivo pelo qual, nesse momento, eu estou sem treinar. Porque eu fiz a cirurgia para corrigir isso. Mas na época eu já tinha deslocado. E cada uma dessas vezes eu fiquei várias semanas sem treinar também. Então, apesar de tudo isso, a gente consegue notar que dá para ter resultado. E dá para ser mais rápido que seis anos. Mas não dá para esperar os resultados em uma semana. Mas os resultados vêm de forma lenta e consistente e imparável. E é isso que eu queria deixar para você como mensagem hoje. Que você pode ter resultados um pouquinho mais rápidos do que eu, com certeza. Porque você já vai ter acesso ao mapa da mina. Ao mapa do tesouro. Saber exatamente o que fazer. Mas que se você fizer... E se você seguir o mapa, né? Se você conseguir fazer esse passo a passo. Que não é tão difícil. Quando você tem a orientação correta. Você vai ter os resultados também. E se isso faz sentido para você. Se ganhar massa muscular. Definir o seu corpo. Conquistar o seu tanquinho. É algo em que você se interessa. Então, vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer. Justamente o projeto tanquinho de hipertrofia. Nesse projeto, o Rony e eu. Consolidamos tudo o que a gente sabe sobre alimentação e treino. Para ganho de massa muscular e definição. E deixamos disponível para você todo esse conhecimento. Tem duas aulas principais do projeto. Cada uma com cerca de três horas de duração. Para falar tudo sobre alimentação, proteínas, energia, treino, descanso. Como implementar cada um desses pilares do jeito certo. Tem alguns modelos de treino que vários treinadores nos ensinaram e nos passaram. Tem aulas extras com treinadores. Tem uma aula muito legal com o Rafa Lund. Tem uma aula sobre padrões de movimento, treino funcional com a treinadora Gigi Calpe. Enfim, tem muita coisa boa para você. E vai ser um prazer ter você lá com a gente. Para a gente poder te ajudar a atingir esse tipo de resultado. Para você crescer de forma consistente e imparável. Então, se faz sentido para você, clica aqui embaixo. Só dá uma olhada e vê os conteúdos que você vai aprender. E se junte a nós. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Assim que você faz sua inscrição, o acesso é liberado imediatamente. E você já começa a poder utilizar esses conteúdos. Afinal de contas, é consistente e imparável. Mas você tem que começar para ter os resultados. Então, novamente, muito obrigado por estar com a gente aqui no Telegram. E vai ser um prazer ter você conosco no Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Forte abraço!